É o Sádio Cadá Esporte aqui ao vivo no estádio Paulo Brochado. Novo Horizonte e Bom Pastor decidiram uma vaga aí para a próxima fase da competição da Taça Cidade. Partida terminada, empatada pelo placar de 0x0. É aqui do Bom Pastor que perdeu o jogador, foi expulso aos 40 minutos do primeiro tempo. Jogou aí praticamente o segundo tempo todo com jogador a menos, Guerreiro. Incrível que pareça, a equipe do Bom Pastor esteve melhor em campo no segundo tempo, com jogador a menos. Agora a vaga aí que vai ser decidida nas cobranças de pênalti. Milano, pega aqui o goleirinho, como é que chama? Qual? Rian? Aqui lá. Ô Rian! É Rian? Rian. Não, vai cá. É, eu garotei Rian, apenas 15 anos aí, campeão sub-15. Pela equipe do RM Sóccer, possamos aí considerar como um destaque aí do jogo. Rian fez duas defesas muito difíceis, garantindo aí o empate para a equipe do Bom Pastor. A equipe do Bom Pastor passou, atuou melhor toda a segunda etapa. Aí o técnico aí do árbitro, Gutenberg, só orientando os goleiros ali pela posição. O Novo Horizonte que despediciou o pênalti. O jogador escorregou ali, deu dois toques. E o pênalti anulado. Agora é a hora. Bom Pastor iniciando a cobrança. É, o Carlos aí batendo o goleiro num canto, bola no outro. O jogador também fez uma boa atuação aí durante o jogo. Agora aqui o veterano, jogador do futebol do Noroeste Mineiro, Marcelinho. Passagem, várias equipes de Unaí, Paracatu. Hoje residente na cidade de Paracatu. É, Marcelinho, experiente contra Rian, de apenas 15 anos. Rian! Rian é o nome do jogo até agora. Destaque do jogo durante o tempo normal. Agora uma defesa de pênalti. O pênalti muito bem cobrado para o Marcelinho. Rian defende. Agora o experiente Rato. Pode colocar aí o Bom Pastor na frente. Para cá, 1x0. Rato que pode fazer aí o segundo gol do Bom Pastor. Rato. O Bom Pastor, o Bom Pastor, o Bom Pastor, o Bom Pastor, a vantagem aí 2x0. O novo horizonte agora tem que fazer. O Vinícius, experiente zagueirão Vinícius. Vinícius versus Rian. É, garoto de muita personalidade, Rian. Experiente Vinícius aí. Colocando Rian num canto. Bola no outro. 2x1. Bom Pastor. Aí agora o jogador Braia na cobrança. Braia, filho do ex-lateral esquerdo, Batista. Batista que é o treinador. Que realiza um bom trabalho nessa equipe aí do Bom Pastor. 2x1, Bom Pastor. Braia contra o Wesley. Braia contra o Wesley. Muito bem batido. Sem chance nenhuma para o Wesley. Bom Pastor faz 3x1. Agora, Denis Romero, tem uma missão. Lembrando que o placar, 3x1 para o Bom Pastor. O Bom Pastor, o Bom Pastor que abriu as cobranças. O jogador aí, Marcelinho. Não convertei no pênalti depois da grande defesa do goleiro, Rian. Romerim contra Rian. Sai de cada esporte com você. Tudo a ver. Defende de novo. Defende de novo, Rian. Craque aí, Romerim parando no garoto Rian. Dois pênaltis, dois jogadores experientes. Nós vamos usar mérito aí. O goleiro Rian. Foi nas duas bolas com convicção. Fez a defesa. Agora aí, o zagueirão. O pastor que pode chegar aí no quarto gol. 4x1. Acabou. Pode falar aí, pode falar. Te amo, minha filha. Papai te ama já, viu? Qual o nome dela? Já tem nome? Agatha. Agatha. Aí, Marcelinho. Pode escrever agora. Tá filmado aqui. Tá aqui, ao vivo. Porra. O Sai de cada esporte, ao vivo, aqui, na classificação. Ao vivo, aqui. Ao vivo, aqui, o Sai de cada esporte. Eu falei que você, no tempo normal, foi o destaque da partida. Certo. E agora, no pênaltis, você comprovou isso, classificando o bom pastor, Ian. Minha primeira vez jogando aqui no bom pastor. É uma honra imensa ter pegado esses dois pênaltis e ter levado o time. Tem futuro. Vai longe esse moleque aqui, ó. 15 anos só. Ian, lembrando de você, foi campeão na quarta-feira. Campeão e goleiro menos vazado. Goleiro menos vazado. A base, a base é muito importante, né, Ian? Muito importante, muito importante. Tem um cara aqui que tá... Coração dele tá a mil. Ele tava perto de mim durante a transmissão. Ele tá ali, ó. Meu pai. Seu pai. Vamos lá nele? Dedico tudo a ele. Vamos lá nele fazer essa matéria? Bora, bora. Bora, bora. Ó, paixão. Chama ele, chama ele, Ian. Chama ele, chama ele. Chama ele na alambrada. Tá ele aí, ó. Ele tava sofrendo o tempo todo, Ian. No meu lado. Tá aí, ó. O garoto é fera. Aí, pai. É homenagem pro senhor. Tudo de bola. Ele é ótimo. O garoto é ótimo. Valeu. Sai de cada esporte. Que pertinho, hein? Família. Grande goleiro tem o apoio do pai. Falta personalidade. Falta personalidade. É isso que você tem. Batista. Sai de cada esporte que é ao vivo. Vendo essa classificação do bom pastor. Você que trabalha com essa molecada. Um ótimo trabalho. Com jogador a menos. No fim foi coroado, né? Com essa classificação. É. Primeiro, eu sempre friso bem isso. Que Deus honra a quem trabalha. E nós temos trabalhado, temos buscado isso aí. Temos questionado algumas atitudes de trazer muitos jogadores de fora. E tirar a oportunidade dessa molecada que tá chegando aí. Paracatu tem muita joia. Basta ser garimpada. E outro detalhe. Pura coisa de Deus. Porque o goleiro que seria titular não veio, não deu a mínima satisfação. E nós tínhamos convocado ele. Eu falei, é você. Aí ele, sim, é eu. Eu falei, sim, é você. Porque precisa apenas de personalidade. Vai lá e mostra o que você sabe. E é o jogador mais novo. Quem sabe aí da história do Paracatu. Jogar no time principal. Quinze anos. Quinze anos. Valeu, Batista. Obrigado. De Rian, quinze anos. Para o Rato, quarenta e cinco. Brincadeira à parte. Ratão, experiente. Jogando no meio da molecada. Classificação merecida, né, Rato? Primeiro, agradecer a Deus. Pedir que Deus conforme a Aguá. Que tem uma função no tornozelo. Mas é assim, né, Cadá? Como se disse, né? Nós estamos lutando para isso. Apesar da dificuldade que nós tivemos aqui com o jogador. O time deles é muito bom. Mas, graças a Deus, nós passamos. E graças ao goleiro também, né? Valeu, Rato. Obrigado. E graças a Deus.